TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia, quarta-feira, 4 de maio de 2022. O TVC Agora já está no ar, estamos ao vivo no seu canal digital 13.1, estamos ao vivo também na Cultura FM. Muito obrigado você que está sintonizado no seu rádio, em casa, no carro, na fazenda. Que bom que está comigo. E olha só, também o pessoal das redes sociais, facebook.com, cultura TVC, facebook.com, barra JP News. Obrigado, vocês estão aí plugados, né, na internet. E você que está plugado já pode mandar o seu recado através dos comentários, tá bom? Fique à vontade. Vamos aos destaques do programa desta quarta-feira? Olha só, a Prefeitura de Três Lagoas vai repassar 3 milhões ao Hospital Auxiliadora. Número de novos casos de Covid-19 no Brasil caiu 92% desde fevereiro. E tem uma entrevista, uma conversa com o campeão mundial de rodeio que reside aqui em Três Lagoas. No TVC Agora desta quarta-feira, você vai saber também. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Os próximos dias aí serão marcados por temperaturas baixas. Veja como ficará o clima daqui de Três Lagoas ainda nesta edição. Fala, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. E daqui a pouco informações sobre o preço do gás de cozinha. E eu tenho uma pergunta pra você, viu? Já pensou em colocar fogão de lenha na sua casa pra driblar essa economia doméstica? Fica a dica, viu? Já já a reportagem completa sobre esse assunto. Olá, Israel. E a todos que acompanham o TVC Agora. E hoje nós viemos acompanhar a movimentação no Fórum Eleitoral. Hoje é o último dia pra que o eleitor quite as suas pendências eleitorais e regularize o seu título. Até que é pouquinho. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM. TVC Agora. TVC Agora. Olá, bom dia. Obrigado por você estar na minha companhia. Eu sou Israel Espíndola. Eu, na verdade, agradeço por você abrir a porta da sua casa. Aí na sala, na cozinha, com o televisor ligado, com o rádio sintonizado. Enfim, você viu os destaques aí, né? O preço do gás de cozinha, 10,6% do comprometimento do salário mínimo. E a Tati falou de fogão à lenha. É o retrocesso? Já estou andando de bicicleta porque a gasolina está um absurdo. Ontem nós falamos do preço do tomate, do óleo de soja. Meu Deus, onde é que vai parar aí a nossa economia? Tem muita gente que já está no fogão à lenha aí, mas não é questão de chique, de sabor não, filho. É questão de economia. Mas olha só. Vamos falar do setor policial. Como sempre, no primeiro bloco, a gente dá o destaque aí do setor policial. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de segunda-feira, lá em Água Clara, 40 quilos de cocaína pura. A droga seria levada para o interior paulista. Quem tem os detalhes dessa apreensão é ele, o nosso repórter policial, Alfredo Neto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 42 quilos de cocaína que estavam escondidos no porta-mala de um carro na BR-262, na noite de segunda para terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota na tarde de ontem informando que, durante a noite de segunda-feira, eles haviam apreendido um carregamento de cocaína escondidos em um carro. O veículo Volkswagen Gol estava sendo dirigido por um homem. Ele relatou que vinha de Campo Grande e estava indo para o interior paulista. Após ficar nervoso com as perguntas que os policiais faziam, os policiais desconfiaram e começaram a revistar o carro. Dentro do porta-mala, escondido embaixo do carpete, os policiais encontraram vários tabletes de cocaína. O homem relatou que pegou o carro já preparado em Campo Grande e que a droga seria levada para o interior paulista. A droga, pesada a 42 quilos e 700 gramas de cocaína, está avaliada em quase 6 milhões de reais. O entorpecente foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara junto com o traficante que irá responder pelo crime. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem iria receber um valor para levar a droga, a famosa mula. Agora, um inquérito policial foi aberto para apurar quem é o vendedor e quem seria o comprador para tentar encerrar essa cadeia de tráfico de drogas entre o estado do Mato Grosso do Sul e o interior paulista. Droga essa que vinha do país vizinho, Bolívia. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela informação. Pessoal, está chegando a hora. E você tem menos de 24 horas para fazer compra numa loja participante e exigir o seu cupom. Por quê? Porque sexta-feira nós iremos sortear um carro zero quilômetro aqui na TVCHD, meu irmão. Ah, meu Deus, um Renault Kwid, zero quilômetro. Tá esperando o quê? Ó, vamos contabilizar aí. Começou, nós estamos já aí praticamente no início da tarde, né? Vamos dar o início da tarde. Até amanhã são 24 horas, porque amanhã o pessoal da direção do grupo vai visitar todas as lojas recolhendo as urnas. Então, 24 horas para você fazer uma compra, preencher o seu cupom, porque sexta-feira, a partir das 11 horas, começa a contar as horas regressivas, né? Porque nós iremos descobrir quem será aí o vencedor ou a vencedora que irá levar para casa um Renault Kwid. Ó o cheiro de carro zero, ó. Ah, gente, um carro zero quilômetro, meu amigo. Para participar, já sabe, olha só. Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Parques Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, sorteio, sexta-feira, dia 6 de maio, ao vivo, aqui. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E hoje, pela manhã, a movimentação foi intensa em frente ao Fórum Eleitoral de Três Lagoas. É que hoje é o último dia para regularização. O Rodrigo Lucas esteve por lá e tem mais informações. Quem passou em frente ao Fórum Eleitoral de Três Lagoas nesta manhã notou que a movimentação estava intensa por lá. É que hoje é o último dia para que o eleitor regularize o título de eleitor e possa votar nas eleições deste ano. Todos aqueles que precisam ou desejam emitir, revisar ou transferir o domicílio eleitoral do documento, devem realizar o procedimento. O Antônio veio regularizar o título para exercer a sua função de cidadão em Três Lagoas. Isso vim regularizar pela importância do voto, de estar também tudo legal, né? E da importância da gente participar, ter a votação da gente pela melhora do município, da economia, ter a participação ativa, né? Quem ainda não regularizou a sua situação no Tribunal Regional Eleitoral, não poderá votar nesta eleição, que irá definir os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Vale lembrar que quem mudou de comarca deve vir até o Fórum Eleitoral para também realizar esse recadastramento. Segundo Juliane Radael, chefe de cartório da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, para facilitar, os eleitores têm a opção de realizar o agendamento em casa, pelo site do TSE, evitando filas e realizando o procedimento com mais conforto. Os eleitores, eles podem fazer tudo online, de forma online, cada um lá na sua casa, no seu conforto. Aqui o atendimento, prioritariamente, é para aquelas pessoas que não possuem acesso à internet, ou que são mais idosos, têm extrema dificuldade de fazer, né? De forma online, mas todas as operações, seja o primeiro título, seja a transferência, seja a revisão para aqueles títulos que estão cancelados, tudo isso pode ser feito de forma online. Segundo ela, a proposta do serviço online é evitar aglomeração e garantir a segurança do usuário. A ideia, a proposta é justamente essa, evitar aglomeração de pessoas, tendo em vista que hoje é o último dia, e essa disponibilidade do serviço online, ela está desde quando iniciou a pandemia, lá em março de 2020, tá? Então, mesmo aqueles que não têm biometria, muitos vêm ao cartório, ah, não, mas eu não tenho biometria. Não estamos recolhendo a biometria, né? O cartório eleitoral não está fazendo essa coleta, nem da biometria, nem da foto, justamente ainda por conta dessa situação de pandemia que a gente vive. O procedimento de checagem sobre a validade do título é simples e pode ser feito no portal do Tribunal Superior Eleitoral, ou no aplicativo E-Título, que também é válido como título eleitoral digital, e está disponível gratuitamente. No portal do TSE, por meio da seção Autoatendimento do Eleitor, que aparece numa taja laranja na página principal do tribunal, nessa página, a busca acontece pelo link Regularize seu título eleitoral, cancelado ou suspenso. Pelo site, basta clicar na página inicial, em situação eleitoral. O Edson José, morador de Três Lagoas, também veio no último dia e sabe da importância da regularização do título. Rapaz, para ver se a gente consegue escolher umas pessoas boas, mas por no poder, quem não roube tanto, trabalha mais para nós, que é meio difícil, né? Mas vamos sentar. Olha só, está chegando o dia das mães e o lugar certo para você comprar os presentes e ainda fazer economia na Giga. Não é que você vai comprar presente porcaria não, meu filho. Na Giga, produto de qualidade. Afinal de contas, toda mãe adora ganhar presentes da Giga. Lá tem presentes para presentear a mãe, a sogra, a tia, a madrinha, a avó, enfim, aquela que é como uma mãe para você. A Giga tem o melhor preço e muitas opções. Confira o especial dia das mães Giga. Caneca porcelana dia das mães R$ 8,99. Quadro caixote com moldura R$ 59,99. Espelho com moldura de 60 por 160 centímetros, por apenas R$ 159,99. A Giga parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros. A Giga, a gigante do seu lar. Aqui em Três Lagoas, na rua Doutor Munir de Tomé, número 451. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus amigos que estão acompanhando, né? Pelo Facebook, um abraço especial para o Fernando, lá do Conselho Tutelar de Três Lagoas. Ele que está trabalhando junto com o pessoal lá. Um abraço e acompanha sempre a TVC, né? O TVC agora. Manda um abraço para a Graziella Lima, Sueli Helena Marques, Priscila Silva. Olha só, a Priscila marcou muito. Obrigado, Priscila. E a lindaura Pereira Costa, que está falando lá do bairro Santos Dumont 2. Obrigado a todos vocês. Ó, tá sentindo falta, né? Eu também tô. Tela. Aham, daqui a pouco tem a Mari Verdam lá direto da concessionária Honda Moto 3. E vamos falar também da previsão do tempo. TTC Adora No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratas e reclináveis, poltronas e puffs. Com design, conforto e tecnologia. Em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega. Com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Guará! De volta com o TVS Fora desta quarta-feira. Ei, que beleza, hein? Olha o tempo. Fechado, 31 graus já, Matheus, diretor. Rapaz, a máxima para hoje estava previsto aí de 28, 29 graus. Imagens da rua João Carrato, meu amigo, na madrugada desta quarta-feira. Na verdade, desde ontem à noite, né? Enfim, a previsão do tempo acertou. Estava previsto chuva no período no finalzinho da tarde, início da noite e queda acentuada na temperatura e confirmou. A frente fria que avançou pelo Mato Grosso do Sul ontem, né? Chegou à noite aqui em Três Lagoas. Derrubando os termômetros. Na madrugada de hoje, o termômetro chegou a registrar 13,4 graus. Foi a menor temperatura deste ano. E ainda estamos no outono. Já que estou falando de tempo e temperatura, vamos saber então como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a Costa Leste. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens durante o dia. As chuvas esperadas são de intensidade moderada a localmente forte, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões centro-sul e leste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus. Eu peço desculpa a você, porque quando mostravamos as imagens da rua João Carrato, estava ali sinalizando que estava a 31 graus e, na verdade, houve um erro na hora da digitação, na verdade, estamos com 20 graus neste momento. E a máxima, para hoje, será de 24 graus. O frio está aí. Ah, parece que o sol está aparecendo, abrindo o tempo, né? Vem mais frio por aí. Aquele friozinho de outono e mudança drástica nas temperaturas, novamente deu ar as caras aqui em Três Lagoas. Quem traz os outros detalhes sobre como fica o clima nesses próximos dias é o repórter Flávio Veras. Realmente, a mudança climática chegou. Como já havia anunciado pela meteorologia, de hoje até sexta-feira, os dias serão marcados por temperaturas baixas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe também a probabilidade de pancadas de chuvas isoladas nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esta quarta-feira será marcada por queda brusca nas temperaturas. Ontem, por exemplo, a máxima foi de 36 graus, mas hoje a temperatura mais elevada será de 25. Já a mínima chegará aos 13 graus, um clima que o Três Lagoense não está muito acostumado. Já na quinta-feira, o tempo deve abrir, porém as temperaturas continuam baixas. A mínima será de 15 graus e a máxima de 26. Na sexta-feira, deve haver mudanças acentuadas nos termômetros. A mínima deverá ser de 16 graus e a máxima de 36. No sábado, as temperaturas sobem com a dispersão da frente fria que passou pelo estado. Para quem não gosta de frio, a vantagem dessa queda nas temperaturas é a umidade relativa do ar que subirá e chegará aos 90%. Um alívio para quem sofre de problemas respiratórios. Segundo o meteorologista Natália Abraão, em algumas regiões do estado, as quedas foram bem acentuadas, porém, em Três Lagoas, a frente fria chegou com força e não deve baixar tanto as temperaturas. Uma frente fria chegou a Mato Grosso do Sul após oito dias de estiagem sem chuvas em praticamente todas as regiões do estado. Esta frente fria trouxe nebulosidade e chuvas em pontos isolados, mas de baixo volume. A tendência para os próximos dias é que tenhamos neboeiro pela manhã e a frente fria se afasta, fazendo com que as tardes já sejam com predomínio de sol, com nuvens variando. E daqui para frente, as temperaturas seguem com valores mínimos pela manhã. Então, está aí o recado, o aviso, né? Quem avisa, amigo é, hein? Tem mais frio até sexta-feira e depois, no final de semana, volta tudo ao normal. Agora, preste bem atenção neste recado que eu tenho para você, o TVC agora, além de manter informado, também traz informações para você ficar, ó, fazer economia. E eu quero mandar o recado para quem está construindo ou reformando. A maior rede de lojas de tintas de Mato Grosso do Sul está comemorando 25 anos e preparou, ó, uma comemoração incrível. Isso mesmo, a promoção 25 anos de cores na sua casa já é sucesso. Se eu fosse você, não perderia a chance de deixar a sua casa ainda mais bonita. E, gente, e de quebra, concorrer uma moto zero quilômetro para participar é muito fácil. A cada mil reais em compras, em produtos coral na Casa das Cores, você ganha um cupom, preenche, deposita em uma das urnas e já sai concorrendo, tranquilo, né? Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores também preparou ofertas imbatíveis. Veja só, latex renova balde de 18 litros a partir de R$ 429,90. Barato. Esmalte coralite galão com 3 litros e 600 a partir de R$ 124,90. Latex decora mate a lata com 18 litros, sabe quanto? R$ 479,90. A tinta piso coral lata com 18 litros a partir de R$ 304,90. Não fique fora dessa, visite a Casa das Cores na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e participe da promoção 25 Anos de Cores na sua casa. Ó, o novo número de casos de Covid no Brasil caiu em 92% desde fevereiro, comprovando que a doença está, de fato, em recuo. Mas a pandemia não acabou. A Fiocruz chegou a emitir um alerta sobre os riscos de umas novas ondas. A repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre este assunto. Enquanto algumas cidades de Mato Grosso do Sul enfrentam mais um pico de contaminações da Covid-19, Três Lagoas tem um cenário mais confortável e de estabilidade nos casos de coronavírus. Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 963 pessoas testaram positivo para a Covid-19 entre 26 de abril e 3 de maio em Mato Grosso do Sul. Deste total, 37 desses pacientes são moradores de Três Lagoas. Apesar do coronavírus ainda continuar sendo transmitido, especialistas afirmam que a circulação do vírus da Covid vai sim continuar por muito tempo. No entanto, o número de internações e mortes pela doença teve uma brusca redução desde fevereiro deste ano, após o último boom de casos no país. O médico da família da Rede Pública de Três Lagoas, Vinícius Neves, atribui este cenário à cobertura vacinal contra a Covid, que já ultrapassa os 80% no município. Ele mostra para a gente o efeito muito positivo da vacinação, o quanto ela conseguiu diminuir os casos, principalmente os casos graves e as internações, e mostra também o quanto as vacinas são seguras. Os efeitos colaterais têm sido muito raros, muito leves, e efeitos colaterais graves também muito raros, raríssimos. Mostra também, inclusive, o quanto é muito mais perigoso você pegar a Covid, correr o risco de se internar do que de tomar a vacina. A vacina vale muito mais a pena do que correr esse risco. O Estado chega a 529.453 infectados pela doença desde o início da pandemia, e a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 137,6. Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul contabilizou seis óbitos, cinco deles em Campo Grande e um era morador de Ponta Porã. Desde o início da pandemia, o Estado soma 10.533 óbitos. 32 pessoas estavam hospitalizadas com Covid nesta terça-feira. Dentre os internados, 22 estavam em leitos clínicos e 10 em leitos de UTI. Entre eles, um paciente é de Três Lagoas, que está internado com a suspeita da doença. É, gente, tem que ter o cuidado, né? Como a reportagem mostrou, a pandemia ainda não se foi. E não vencemos a batalha. Apenas estamos conquistando cada dia aí a redução da contaminação. A gente continua ainda falando no setor de saúde, porque a Prefeitura de Três Lagoas vai repassar 3 milhões de reais ao Hospital Auxiliadora para ajudar no custeio devido ao déficit orçamentário. O projeto que dispõe sobre a gestão compartilhada para a administração e gestão do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores e gerou polêmica entre oposição e situação. A oposição foi contra o repasse financeiro, mas o projeto foi aprovado pela maioria que entendeu que é preciso ajudar e custear as despesas do hospital, conforme previsto no contrato de gestão compartilhada. Primeiro, que alguns estavam ali, da oposição, bastante equivocados, inclusive com relação à data do projeto, porque o projeto chegou aqui na casa dia 18 de março. Eu estou falando há mais de 40 dias atrás, né? Então chegou. O que acontece é que quando foi colocado na sessão, eu, enquanto líder, tenho essa prerrogativa, pedi para retirar o projeto de pauta, mas o projeto estava dentro da casa e todos os vereadores tiveram acesso sobre isso. E aqui a gente fala o seguinte, o município tem uma contratualização com o hospital, faz um repasse. A própria lei autoriza que o hospital pode gastar até 10% além do que está previsto. De 2018 para cá, esse valor foi acumulando e não chega nem perto de 10%. E sobrou um saldo remanescente de aproximadamente 3 milhões de reais. O município deve, as contas foram auditadas. Agora a gente está autorizando o município a fazer o pagamento desse recurso para o hospital em virtude do que foi produzido, do que foi feito, do que foi entregue. E aí, seja de cirurgia, de internação, de consulta, de procedimentos, tudo que está colocado na contratualização. E vai pagar de acordo com a disponibilidade financeira do município. Então houve toda essa discussão. A gente entende, novamente, os três vereadores intitulados independentes, mas que fazem oposição, votaram contra, mas a Câmara deu o recado, aprovamos. A gente sabe que tem problemas no hospital, vamos continuar cobrando por melhorias, mas a gente tem recursos e nós vamos fazer mais investimentos. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que o recurso será repassado com base em uma auditoria e que essa ajuda de custos se faz necessária. O projeto de lei que visa equacionar uma despesa que é feita a mais pela Prefeitura Municipal, pelo Sistema Único de Saúde, em relação ao Hospital Auxiliadora, nos últimos anos, de acordo com uma auditoria pública feita pelos servidores públicos efetivos do nosso município. Realmente isso se faz necessário, pois, como todos sabem, a saúde não é de forma exata e, às vezes, você tem uma contraatualização para fazer dez cesarianas e você, antes do final do mês, às vezes, precisa fazer mais uma ou mais duas. Então, é esse excedente que vai se somando em todas as áreas, nas cirurgias eletivas, nos exames, nos atendimentos. E esse excedente, em determinado momento, a Prefeitura Municipal precisa equacionar com o Hospital Auxiliadora e, hoje, foi o que nós fizemos, é essa aprovação, autorizando o Poder Executivo a fazer essa equação conforme a sua condição financeira, de acordo com o orçamento público. Até porque é uma gestão compartilhada e o hospital já vem apresentando um déficit faz tempo. Sem dúvida, são números desde o ano de 2017, onde vão se somando, por isso deu um valor total de aproximadamente 3 milhões, mas são aí praticamente cinco anos de defasagem de procedimentos que foram ultrapassando o contraatualizado e nada mais justo do que serviço prestado, serviço pago e, assim que tem que ser feito, a Prefeitura de Tras Lagos honrando seus compromissos com a saúde traslagoense. Tá aí, então, a Prefeitura dando esse suporte. Nós já até falamos aqui, recebemos visitantes aqui para falar desse déficit que os hospitais filantrópicos em todo o Brasil estão passando. Agora, deixa eu chamar ela, que ela já está lá na Concessionária Ronda. Que que é isso, hein? Olha ela aí, gente. Mari, saudades demais de você. E elegante e muito bonita mesmo. É essa aí. Muito obrigada, Israel. Muito bom dia. Olha só, já estou aqui na Ronda Moto 3. Inclusive, com a jaqueta que você me deu de presente. Muito obrigada. Eu amei, viu? Olha, estou me achando aqui na Ronda Moto 3. Mas, olha só, chegamos, então, à nossa quarta e última rodada do Desafio Ronda. E eu quero, primeiramente, agradecer a todos os participantes. Isso mesmo, Israel. Agradecer a todos os participantes que confiou na nossa promoção, que se inscreveu, que mandou a selfie aí para o nosso programa. Já, já vou mostrar todos os participantes dessa quarta e última rodada. Inclusive, está faltando um participante chegar, viu? Já chegaram nove aqui e está faltando um. Será que vai chegar a tempo? Bom, vamos cruzar os dedos. Então, esse primeiro contato é de agradecimento mesmo. O pessoal já está aqui todos posicionados. Todo mundo já vai escolher agora o número da sua chave. E eu só quero ver. Bom, não tenho nem palpite, né? Porque todos que eu chutei, deu errado. Mas eu volto com vocês nos estúdios. E eu volto também no próximo bloco para mostrar para você todo o pessoal que assiste a gente na TVC, que manda selfie e que participa das nossas promoções. Israel. Tá certo, Mário. Ô, Matheus, mantenha a Mário aqui na tela aqui, só para a gente ver aqui. A jaqueta que ela está vestindo é a jaqueta que ela está falando que eu vou comprar, que eu dei para ela. A Mário. Ei, Mário Verdão. Obrigado, Mário. Minha querida amiga Mário, sempre aí trabalhando, levando informações. Daqui a pouco tem o desafio Honda. Eita, vamos saber quem vai ganhar aí. 300 reais. Ó, e o botijão de gás, hein? No próximo bloco, custa 10,6% do seu salário mínimo. Sai daí, não. E aí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Fecha Nesto Dimo. As melhores ofertas pra você, só até sábado. Piso 58 por 58 extra, R$ 29,90. Torneira Deca Lavatório, R$ 238,90. Chuveiro Lorenzetti, Lorenz Shower, R$ 99,90. Caixa d'água 1000 litros, R$ 369,90. Vitro MGM Branco, R$ 399,90. Compreia até 10 vezes sem juros no cartão do Dimo. Fecha Nesto Dimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também, de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto, de 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros, R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Com ações de regionalização da saúde, o governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões, onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade. Os exames e cirurgias suspensos durante a pandemia estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios. Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados. Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS na unidade de saúde mais próxima. Governo do estado. A saúde mais perto de você. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. Estou de volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Deixa eu mandar um abraço pessoal que está interagindo comigo na Cultura. Facebook.com Cultura TVC. E também tem o Facebook.com JP News MS, tá bom? Um abraço para a Flávia Gomes, a Lívia Caroline, também a Milene Batista, inclusive a Milene está dizendo, estou assistindo de Paranaíba. Um beijo a todos os de Paranaíba. A Isaura Rodrigues, boa tarde. E a Rose Moreira também está aqui comigo, mandando uma ótima tarde. Já que nós estamos falando de Paranaíba, né? O pessoal está falando de Paranaíba, deixa eu acionar então, Alex Santos, porque por lá um posto de combustível foi autuado por tanque sem licença ambiental. Alex Santos. Olá, e um posto de combustível de Paranaíba, na BR-158, foi autuado no último sábado em 15 mil reais por aumentar tanques de abastecimento sem licença ambiental. De acordo com a PMA, a Polícia Militar Ambiental foi feita uma fiscalização na empresa no dia 22 de abril e perceberam a instalação de mais tanques. O proprietário foi notificado com prazo para apresentar a licença de atividade. O gerente do posto apresentou a documentação ambiental para a atividade de revenda e abastecimento de combustível válida até o dia 6 de abril de 2023 para capacidade de armazenamento total de 60 metros cúbicos, sendo 15 metros cúbicos de gasolina, 30 metros cúbicos de óleo diesel, 15 metros cúbicos de etanol, comportado em dois tanques subterrâneos, além também da ampliação de mais um. Entretanto, o documento havia sido protocolado no município no dia 25 de abril e ainda precisava de vistoria. A obra acabou sendo interditada e a empresa, com domicílio jurídico aqui em Paranaíba, foi autuada administrativamente. Os responsáveis ainda poderão responder por crime de ampliar a atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental e também prevê pena de um ano a seis meses de detenção. Tá certo, Alexandre, muito obrigado. Olha só, pra quem quer comprar com muita economia, agora a Tres Lagos terá a maior loja de fábricas de sofás da região. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido à sua casa, não é mesmo? Eu sou um deles. Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e também aqui em Mato Grosso do Sul, inaugurando uma loja linda aqui em Tres Lagoas. Design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores pra você. E o melhor de tudo, produtos à pronta entrega e com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Tres Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, número 419, no centro de Tres Lagoas. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Dando sequência ao nosso TVC Agora, um projeto polêmico na Assembleia quer proibir danças com teor sexual nas escolas de Mato Grosso do Sul. A repórter Ingrid Rocha tem as informações direto de Campo Grande. Foi mantido o veto do Governo do Estado ao projeto de lei do deputado estadual, o capitão Contar, que proibia nas escolas de Mato Grosso do Sul danças com referências à sexualização precoce de crianças. A proposta foi apresentada em 2019, segundo o deputado, foi votada, recebeu então o veto do Governo do Estado, o veto total, e agora os deputados decidiram manter esse veto e com isso a proposta será arquivada. Além disso, outros quatro projetos foram votados na sessão dessa quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lembrando que esse é o segundo dia com o público liberado para acessar a Casa de Leis aqui em Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa decidiu na semana passada liberar a entrada de público no local, então esse é o segundo dia que as pessoas estão podendo acessar o plenário aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, Ingrid Rocha, trazendo as informações direto da Capital. Gente, eu já estou com frio na barriga e só de pensar que sexta-feira, uma hora dessa, nós já estaremos aí sorteando o grande vencedor ou a grande vencedora do Renault Kwid novinho. Para participar é fácil, basta comprar nas lojas dos participantes, preencher o seu cupom e pronto, já está concorrendo. Inclusive, amanhã à tarde os fiscais vão passar por todas as lojas recolhendo essas urnas, porque na sexta-feira estarão aqui. Então, ó, passa lá na Estil Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Mart, Loja 1 e a Loja 2, Cicobi Nosso, Bela Vista Condomínio, Residencial Thanos e Autoescola Master. Já falei, vou repetir, corre que dá tempo. Sorteio dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pessoal, agora vamos falar, hein, da nossa economia. Com tudo custando mais caro, é difícil não ter aquela sensação de que o dinheiro está rendendo como deveria o mês inteiro, não é mesmo? E por conta disso, tem muitos treslagoenses tentando driblar os gastos, economizando de todas as formas. A repórter Tati Simon conheceu uma moradora da nossa cidade que decidiu colocar um fogão a lenha na casa dela, que é justamente para gastar menos o gás de cozinha. Vamos acompanhar. Contudo, custando mais caro, não está fácil para o brasileiro. As constantes altas da inflação têm puxado a elevação do preço dos alimentos, do combustível e do gás de cozinha. Mas se tem uma coisa que brasileiro é expert, é em dar jeito para tudo. A moradora do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, Gisela Marques, resolveu o orçamento da casa, substituindo o fogão a gás pelo fogão a lenha. Porque é por causa do valor do gás, né? Muito caro. O gás está ultimamente, ainda mais para mim, que sou autônoma, né? Então, daí eu decidi ir para o fogão a lenha devido ao valor do gás. O meu, ele é de metal, como vocês viram, né? Encerralheria. Você pode pedir encerralheria para fazer. Um botijão de gás aqui na sua casa durava em média de quanto tempo? Ai, durava um mês, um mês e meio, tudo bem, que é só eu e minha filha. Mas durava pouco, né? Por ser só eu e ela. Daí agora dura bem mais usando o fogão a lenha. Isso ocorreu quando as reservas financeiras da autônoma começaram a se esgotar. Ainda mais em plena pandemia, quando ela foi surpreendida com menos serviço e, com isso, teve a renda reduzida. Aí, o jeito foi economizar. Além do fogão a lenha, se você tiver folhas de manga, galhos de manga, pode usar aqui, é muito bom para começar, para dar uma partida ali no fogão, é muito bom, porque o fogão a lenha demora um pouquinho para esquentar, para pegar fogo. Daí eu também optei por comprar um fogão, um forno elétrico, para fazer os bolos, porque gasta menos gás também, porque com o valor do gás a eletricidade também está cara, mas o valor do gás ainda supera. Quem precisa trocar o botijão de gás de 13 quilos, esse daqui, o mais tradicional e presente dentro dos lares, tem que se organizar para essa compra. Isso porque o produto está custando a um preço médio de R$ 114,00 aqui em Três Lagoas, de acordo com o levantamento da ANP. O valor custa mais que 10% do salário mínimo que um trabalhador recebe. E isso está complicando a vida de muitos Três Lagoenses. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do gás de cozinha em Três Lagoas custa R$ 114,29. O produto é encontrado pelo menor preço a R$ 110,00, e o mais caro é vendido a R$ 115,00. Com esse valor médio, o gás comercializado em Três Lagoas é o terceiro mais caro de todo o estado, perdendo apenas para Dourados e Corumbá. A esse preço fica complicado. O jeito é driblar como dá e recorrer a alguns truques de economia doméstica. A Gisela, por exemplo, costuma deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Isso faz com que o grão cozinhe mais rápido e passe menos tempo no fogão. E cá entre nós, comidinha mais caseira é com fogão a lenha. Tem sim, tem aquele sabor de comida de vó, que todo mundo já sabe, aquele sabor de antigamente, sabor de comida de fazenda. Comida feita em casa. Ovo da galinha dela, que ela colhe, então é comida totalmente de casa. Para economizar, a primeira orientação é sempre pesquisar pelo menor preço. A nossa reportagem apurou e constatou que o valor mais alto cobrado em Três Lagoas atualmente chega a R$ 130,00 contando com a taxa de entrega. Porque, afinal de contas, o revendedor também leva em consideração o gasto que tem com o combustível para a entrega do produto em alguns bairros da cidade. É, o que comentar? Me diz você aí de casa. A gasolina batendo ali R$ 8,00. Tem impostos aqui em Três Lagoas que está R$ 7,94 ou R$ 7,95. A gasolina já nesse preço. O gás de cozinha, a reportagem já apontou para a gente aí, né? Nós estamos regredindo. Essa é a verdade. E o culpado não é o revendedor. Este também é um trabalhador como a gente. Porque ele também tem que trabalhar. Cadê o país da autossuficiência em petróleo? Para produzir o petróleo. Enquanto isso... É um pouco delicado a gente comentar sobre essas questões econômicas, porque o pessoal leva tudo pelo lado de motivo. Tudo. Enquanto nós estamos regredindo. A Tati até falou que a cozinha, né? Que o fogão a lenha deixa a comida mais gostosa. Tudo bem. Não vou discordar não, realmente. Mas, meu amigo, aquela situação ali não tem nada de chique, não. Enquanto a gente está regredindo, preste bem atenção. Tem um povo que briga por um lado e o outro que se estapeia defendendo o lado. Vai entender, né? Passando fome, andando a pé e ainda defendendo certos políticos. Brasil. Seja bem-vindo. Mudar de assunto e falar de coisa boa. Olha ela novamente. Mari, pensei e repensei. Você merece essa jaqueta. Ficou topíssima. Você trabalha para isso. Você só se vive uma vez. Pode passar o cartão aí, minha filha. É com você. Pois é, Israel. Só vive uma vez. Eu trabalho para isso. E o seu cartão que lute, né? O seu cartão que lute. Porque isso é presente que você me deu. Então, o seu cartão que lute. Bom, quero falar aqui do desafio. Já estou aqui posicionada. O Totem já está aqui do meu lado. Como você pode perceber, e a galera que está em casa, o pessoal já está com as chaves na mão. E está sobrando, na verdade, Israel, apenas uma chave. Que é a chave de número 5. Assim, você já sabe, como você me conhece, o que eu estou pensando, né? Já estou aqui na ansiedade de tipo, meu Deus, será que é essa chave aqui? Porque daí todo mundo vai tentar ligar a moto. A gente vai ficar naquela ansiedade de qual número eu vou sortear, né? Porque cada um aqui tem uma numeração para pegar a chave correta, se for essa daqui. Olha, eu não quero nem pensar nisso. Mas agora falando do desafio de todos os participantes, lembra que a gente fala, continue participando, pede para todo mundo em casa participar. Eu estou aqui com uma participante, que é a Márcia Regina, depois eu vou apresentar ela para vocês. Que o esposo dela, Israel, ele participou na primeira rodada. Então, não só nessa promoção nossa do desafio Honda, né? Mas em todas as promoções a gente pede. Pode mandar o link, inscreve a mãe, o pai, o tio, a avó, inscreve todo mundo de casa. Teve uma rodada também que nós tivemos marido e mulher que foram sorteados. Se você é que você se recorda e a galera que está em casa também tiveram duas chances. E agora também é duas chances diferentes, né? Mas então eu desejo boa sorte para todo mundo. Quem está aqui comigo ao meu lado é o Clodoaldo. E olha, ele tem uma novidade para vocês, tem uma novidade para a galera. Mas quero mostrar aqui, Clodoaldo, você já está com a grana na mão. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Olha, estamos aqui, Mari, com os R$ 300, né? Para a gente poder premiar novamente mais o nosso cliente. E quem sabe aí, quem vai ser o Felizardo, tá? De poder levar os R$ 300 para casa. Ou quem sabe deixar aqui na Moto3, né? Para adquirir o seu consórcio Honda. E quem sabe, em futuro breve, sair de uma Honda zero quilômetro. É isso mesmo. Olha, Israel, eu sempre venho dando essas dicas aqui para o pessoal, porque conta muito. Para quem quer uma moto nova ou também para quem quer poupar. É uma forma, não é não, Clodoaldo? Exato. Sempre existe aquela opção de você fazer o seu consórcio a fim de você economizar. Quando você tem um compromisso, automaticamente a gente assume honra, né? Se você não faz, geralmente a gente não consegue economizar. E aqui na Ronda Moto3 a gente vai poder te ajudar a fazer isso. Pois é. Mas agora eu quero falar de uma coisa boa, coisa nova. Tivemos um problema com o link. É bem na hora que ela ia falar da novidade, da coisas boas. Travou o nosso link. Mas vamos tentar manter aí a conexão, né? A comunicação com eles lá na Ronda Moto3. O dinheiro está lá. As pessoas estão lá. Um só desistiu. Infelizmente. Mas enfim. Aqui estão lá. Bom, aí. Já foi, inclusive, feito o sorteio das chaves, né? Para que eles pudessem escolher e dar ignição na motocicleta. Bom, no próximo bloco tem uma conversa com o campeão mundial de rodeio. E também tem um sorteio aí dos 300 reais do desafio Honda Moto3. Continue comigo. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou suas raízes em três vagas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará-Reno, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. No Especial do Dia das Mães, mais de meio milhão de reais em prêmios. Só no quarto sorteio, 400 mil reais. Isso mesmo, mais de meio milhão de reais em prêmios. MSCAP, ajude concorrar. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só oito e noventa e nove. Quadro caixote com moldura de sessenta por noventa, só cinquenta e nove e noventa e nove. Espelho com moldura sessenta por cento, sessenta centímetros, por cento e cinquenta e nove e noventa e nove. A Giga ainda parcela suas compras em doze meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de quatrocentos e setenta e nove e noventa. Tinta Piso Coral Lata 18 litros, trezentos e quatro e noventa. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Nos últimos anos, o Governo do Estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios, equipando e ampliando a rede de atendimento. Foram cento e doze milhões em equipamentos e duzentos e sessenta milhões em obras e reformas. Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região e quatro novos hospitais regionais, três sendo finalizados ainda este ano. Governo do Estado. A saúde cada vez mais perto de você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de quatrocentos e noventa e oito reais. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 67-999-11-3232. Estou de volta com imagens da Rua Aldair Rosa de Oliveira, o contorno da Lagoa Maior. Rapaz, olha lá, está vendo? Agora sim, os termômetros marcando a temperatura correta. 20 graus neste horário que nós já estávamos acostumados com 35, 38, 20 graus. E o pessoal está encapuzado, literalmente aí, todo mundo de casaco. Rapaz, difícil ver alguém aí hoje sem casaco, hein? Realmente pegou os três lagoenses aí essa frente fria e já falamos aqui da previsão do tempo, falando que tem mais frio ainda até quinta-feira. Agora tem um recado para você que está cansado de pagar aluguel. Cansado de todo mês ver seu dinheiro indo para uma coisa que não é sua. Chegou em Três Lagoas? Bela Vista Condomínio Residencial, um lugar lindo e perfeito para viver momentos de paz, tranquilidade, muitas alegrias com sua família. Claro, Bela Vista Condomínio Residencial tem casas de dois dormitórios e um condomínio fechado com portaria de 24 horas, gente. Playground para as crianças, piscina adulta infantil, quiosque com churrasqueira, hein? Hum, pensa! E tudo isso com fácil acesso a três minutos do shopping. Realize o seu sonho de casa própria com parcelas a partir de R$ 498,00. Isso mesmo, apenas R$ 498,00. Muito mais barato que um aluguel, não é verdade? Bela Vista Condomínio. Programa Casa Verde Amarela do Governo Federal e com isso você tem descontos de até R$ 25.000 e subsídios de até R$ 19.000,00. Entre em contato agora com o plantão de vendas pelo WhatsApp 999113232. Repetindo, 999113232. Ou faz o seguinte, melhor, vá lá no plantão de vendas que fica na Capitão Olinto Mancini 1011, no centro, construção industrial, empreendimentos, vendas, tanos, imóveis, financiamento da Caixa. Bacana, hein? Ó, agora vamos mostrar pra vocês uma reportagem que eu produzi, uma conversa muito bacana com o peão Guilherme Marque, que foi campeão mundial em 2008 e ele mora agora aqui em Três Lagos. Ele falou aí de sua carreira e também dos projetos para o futuro. O cowboy Guilherme Marque está aposentado e morando em Três Lagos. Ele recebeu a nossa equipe de reportagem para falar da retomada dos rodeios e do atual cenário mundial. E nesta prosa saudosista, não podíamos deixar de relembrar o ano de 2008. Montarias que lhe concederam notas acima do 90 pontos. No touro Black Smoke, 92.25 em Abiqui. Em Portland, no Copperhead Slinger, 92.25. Novamente em cima do Copperhead Slinger, em Tacoma, a nota de 92.25. Naquele ano, a batalha foi direta contra o touro Copperhead Slinger e na final lá estava ele. E novamente, a nota máxima de 92.25. Montarias que lhe deram o título de campeão mundial. Ah, é o sonho realizado, né? Sempre tive o sonho de ser um bom competidor, de montar com os melhores competidores do Brasil. E fui além, fui para os Estados Unidos, montei com os meus ídolos e me tornei o campeão mundial. E me tornei também um grande ídolo, né? Não só dos americanos, como do mundo. Conheci bastante coisa através da montaria Zintouros, né? Bastante países como Austrália, Canadá, México, Estados Unidos, Brasil. Enfim, tudo através da montaria Zintouros. Então, eu sou muito honrado, tenho uma gratidão muito grande, né? Por tudo que eu fiz no esporte, fiz pelo esporte também. E pelo sonho realizado, né? De se tornar o grande campeão mundial. Hoje o cowboy está aposentado, mas é aquela história. Quem já for rei nunca perde o reinado. E Guilherme Marques sempre está cuidando do campeonato mundial, que neste ano acontece nos dias 13 a 22 de maio, em Fort Worth, no Texas. E tem três brasileiros na corrida para ser campeão mundial. E nessa briga, o brasileiro João Ricardo Vieira lidera a corrida para o título. Ele é o número um da profissional Blue Riders. Deilo Swearingen é o segundo do ranking. Outro brasileiro que briga pelo título é Kaique Pacheco. E em terceiro, o suma togrossense, também campeão mundial, José Vitor Leme. É uma pergunta difícil de responder para você, porque os três que estão ali brigando, o primeiro é João Ricardo Vieira, o segundo, Kaique Pacheco e o terceiro, José Vitor Leme. São dois campeões mundiais ali e um querendo realizar o sonho. Eu acredito que este ano fica com o João Ricardo, mas ele não pode bambiar os parafusos não, porque atrás dele tem duas férias aí querendo mastigar ele, tomar o título das mãos deles. E também temos outros competidores que estão bem classificados para a final. Tem o Denner, tem vários outros, o Lucas Divino, que também classificou agora no último tempo. Agora, né, tem, ixi, Maria, é muito, o Luciano, tem muitos lá que, Silvano, que fez outra final mundial também, já a décima terceira ou décima quarta final dele. Então o Brasil é muito bem representado. Eu acredito que vai ter uns 15 brasileiros montando nessa final mundial. Infelizmente, o rodeio não é valorizado no Brasil. E por isso, o Guilherme defende que os novos peões busquem realizar seus sonhos nos Estados Unidos, onde o esporte, além de ser reconhecido, é muito bem remunerado. São três gerações diferentes, né, a primeira de Adriano Moraes, depois a minha de Guilherme Mark e a moderna agora, né, de José Vitor Leme. Então são três referências no mundo do esporte. Eu, né, não só eu, como acredito que José Vitor Leme, também se espelhamos no Adriano Moraes, que é tricampeão mundial. O José Vitor Leme é bi e eu sou só uma vez campeão mundial. A gente vê as portas se abrindo e vê o sucesso desses meninos, né, representando o nosso país, a nossa bandeira. A gente sai de um país que somos, assim, tradicionais no rodeio, mas não somos valorizados como nos Estados Unidos. Então o foco deles são os Estados Unidos e por isso, para eles terem uma vida melhor, né, se sobressaírem no esporte, serem reconhecidos e realizar o sonho de melhor peão no mundo. Atualmente, o Guilherme mora em Três Lagoas, onde toca seus projetos pessoais. Além da companhia de touros para rodeio, Guilherme também dá aulas para os novos peões, sem se esquecer de ajudar o próximo. A gente tem bastante projeto, né, desde que eu aposentei, eu vim para, né, dar uma mão para a PBR, junto com o Adriano. Sou apaixonado na PBR, eu vejo o futuro do esporte só dentro da PBR. Tanto que ela é mundial, né, as pessoas que fazem ponto aqui, no Brasil, os competidores que fazem ponto no Brasil, somos para os Estados Unidos, então é um passo à frente. Eu, Guilherme Marques, tenho o meu projeto de montarias em touros, que eu venho formando bastante competidores e já venho se sobressaindo. Também mexo na parte da pecuária, também tenho a GM Boca em Busca, que são touros de pulo, né, que estarei semana que vem no rodeio de Silvira, depois estarei em Nova Independência, no mês de junho, e também estarei em Divinópolis, Americana, Barredos, com os touros. E, na verdade, eu faço esses touros para comércio. Isso é a vida de Guilherme Marques hoje. Trabalhando, não pode parar e ser feliz. Sou realizado no que eu fiz, né, hoje a gente ajuda, dá uma mão para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, as entidades fenandotrópicas das cidades e do país, sempre a gente está à frente, né, fazendo a nossa parte. Grande Guilherme Marques, o atleta brasileiro, que levantou a nossa bandeira lá nos Estados Unidos, assim como outros brasileiros que também fizeram história no rodeio de montarias em touros. Tivemos rodeio em Aparecida, né, no final de semana, teremos rodeio em Silvira, aqui do lado, e, ó, Três Lagoas também vai ter rodeio, hein. Então, se você é apaixonado por rodeio, anota na agenda aí, porque tem muito rodeio acontecendo. Agora, se você é, como eu, assim, um amante do esporte, principalmente dos atletas que fazem história, está aí uma oportunidade para você aí conversar com o Guilherme Marques e outros tantos peões que estão aí fazendo história, o legado deste esporte aqui em nosso país. Muito bacana, gostei de conversar com o Guilherme Marques. Agora, com quem eu gosto de conversar realmente com ela, ô, Mari, antes de você falar, eu peço só um pouco da sua licença para mostrar essa motocicleta que está atrás de você, é a Honda Africa Twin, é uma moto que eu sou apaixonado, uma big trail, uma motocicleta para viajar, encarar aí todos os terrenos. Se você puder mostrar para mim, Mari, essa moto, já fala para o meu amigo aí, o Clodoaldo, já preparando a papelada, e você já vai passando o cartão aí que essa moto é minha. Olha só, é disso que eu estou falando. Você merece, você trabalha para isso. Mas, Max, vou falar para o Max, nosso cinegrafista, então, mostrar essa belíssima moto que está aqui atrás de mim, que eu também, Israel, fiquei apaixonada. Segundo o Clodoaldo, que estava aqui comigo agora há pouco, é uma 1.100, viu? Uma 1.100 cilindradas belíssima, que dá para viajar, que dá para passear. E, se eu não me engano, ele falou que tem piloto automático, é isso mesmo, Clodoaldo? Mas, é isso mesmo, essa é a nossa CRF 1.100 Africa Twin, com piloto automático, tá? Ela tem todo um equipamento eletrônico, tá? Onde é suspensão eletrônica, tá? Ela tem sistema de freios ABS, pneu do tipo tubeless, ou seja, não tem câmara de ar. Então, trazendo, assim, todo um arsenal completo, onde tem total segurança e conforto. É uma motocicleta que você compra para você poder fazer longas viagens, tá? É um modelo bastante conceituado, já está no mercado desde 88, 88, tá? Então, evoluiu muito. E é uma motocicleta que está disponível, a pronta entrega aqui na concessionária. Motor de 1.100 cilindradas, com 98 cv de potência. Olha só, Israel, você estava falando que ia vir aqui passar o cartão, ela está pronta, entrega, chegou a hora, amigo. Vem aqui na Honda, já fala com o Clodoaldo e já leva para a sua casa, que ela está linda. Só que, assim, eu tenho que dar uma volta, né? Olha a jaqueta, super combina com essa moto. Se você levar, eu vou dar uma volta. Ficamos combinados assim. Mas, olha só, chegou a hora, então, Clodoaldo, vou pedir uma licencinha para você. Chegou a hora da gente mostrar os nossos participantes aqui do desafio Honda. Eles que mandaram suas selfies, eles que se inscreveram no link, que a gente sempre falou, não é golpe, gente. Pode inscrever aí no link. Vou falar com cada um deles. Você é a... Márcia Regina da Silva. Márcia, bom dia. Qual que é o número da chave que você pegou? Sete. Chave número sete. Qual que é o seu bairro? Vila Piloto 2. Um abraço para todo mundo da Vila Piloto 2, né? Não, Israel, porque a gente sabe que a gente tem audiência lá na Vila Piloto 2. Boa sorte, viu, Márcia? Obrigada. Bom, agora eu vou falar com o... O Jair. Olha, o Jair não é a primeira promoção que ele participa da gente, não, viu, Israel? Ele já participou da promoção tanque cheio e já levou para casa 40 litros de gasolina. Pensa em ganhar gasolina agora com esse valor? Seria muito bom, né? Mas melhor ainda é levar 300 reais aqui da Honda Moto 3. Ô, Jair, e qual que é o número da chave que você pegou? Seis. Chave número seis. Qual que é o seu bairro? Vila Nova. Bairro Vila Nova. Vai do nosso lado, Israel. Do nosso ladinho. Bom, agora eu vou falar com o senhor... Everaldo. O senhor Everaldo. O senhor Everaldo, olha, ele sempre manda selfie aí para a gente. Esse roxinho está conhecendo? Eu reconheço, viu? Seu Everaldo, qual que é o bairro do senhor? Vila Nova. Vila Nova. Outro. Outro vizinho nosso aí da TVC. E qual que é o número da chave que o senhor pegou? Três. Chave número três. Será? Quem aí em casa está torcendo para a chave número três? Manda para a live aí que o Israel está acompanhando. Manda na live qual é a chave que você acha que vai ligar essa moto e a pessoa vai levar trezentos reais para casa. Agora eu quero falar com a Lauriana. É isso mesmo, Laura? Sim, Lauriana. Qual que é o seu bairro? É o Eldorado. O bairro é o Eldorado. O bairro é o Eldorado. Qual que é a chave que você escolheu? Oito. Número oito. Esse número é um número seu da sorte ou é um aleatório que você escolheu? É a data da minha filha. Ela tem oito anos. A data de idade. É a idade dela. A idade da filha, gente. Ah, eu também. Eu acordei por isso. Isso mesmo. Boa sorte. Amém. Obrigada. Bom, agora eu quero perguntar se você reconhece esse rosto da Joyce, da filhota que sempre manda selfie para a gente também. Joyce, seja bem-vinda a essa promoção. Obrigada também por sempre participar, tanto vocês, quanto todos os outros. E qual que é o seu bairro? Bosque das Araras. Representando o Bosque das Araras. E qual que é a chave que você escolheu? Número um. Número um. Começando o jogo, será? Não sei, hein? Ficamos aí. Boa sorte, viu, Joyce? Obrigada. E você? Você é a? Andressa. Andressa, qual que é o seu bairro? Chacra Imperial. Chacra Imperial. Qual que é o número da chave que você escolheu? Dez. É um número da sorte? Não. É um número aleatório? É. E você está confiante? Sim. Confiante, Israel. 300 reais. Tem que estar confiante mesmo, gente. Tem que estar muito confiante. Você é a? Aleir. Aleir. Qual que é o seu bairro? Orestinho. Orestinho. Um abraço para a galera do Orestinho, que sempre acompanha a gente também. E qual que é o número da chave que você pegou? Nove. Chave número nove. A nove já saiu? Eu acho que a nove já saiu, né, Israel? Será que sai de novo? Vamos confiar. Vamos confiar. Como que é o seu nome? Juniel. Juniel. Ó, o Juniel também está aqui. Ele também é mais um participante. E, Juniel, qual que é o número da chave que você escolheu? Número dois. Chave número dois. Qual que é o seu bairro? Jardim das Violetas. Jardim das Violetas. Está confiante? Estou. É você que me falou que está chegando o seu aniversário? É, sábado agora. Sábado agora é aniversário dele. Trezentão, presente, né? Boa sorte, viu? Obrigado. Você é o? Alex. Alex. Alex, qual que é o número da sua chave? Quatro. Número quatro. E me fala uma coisa, qual que é o seu bairro? Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. Você está confiante? Sim. Se você levar trezentos reais, você vai fazer o quê? Nesse tempinho, né? Dá para passar até uma carninha com o preço que está. Olha só, mais um churrasco que eu já recebi um convite aqui, você também e a gente vai. Agora eu quero falar com esse participante aqui, qual que é o seu nome? Clodoaldo. Clodoaldo, e você fala da onde? Acho que é da Honda Moto3, é isso? Eu sou da Honda Moto3, Maria, e eu que vou premiar, nós que vamos premiar, estamos representando a empresa para pagar os trezentos reais para o ganhador. Pessoa certa é essa aqui, ó. Pessoa certa é essa aqui. Então, vem para a Honda Moto3, gente. Bom, Israel, vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar então esse desafio. Eu vou pedir então para a Márcia já vir aqui se posicionar e olha só, vai começar a quarta e última rodada do desafio Honda. Márcia, você está confiante? Sim. Você sabe que de todas as rodadas que nós tivemos aqui, teve uma pessoa, inclusive a Michele. Michele, um beijo para você. Ela ligou de primeira, sim. Ela foi igual você. Ela participou. Foi quando o seu esposo participou. Ela é a Márcia que o esposo participou na primeira rodada. Olha aí a chance dupla. Vamos começar então? Vamos. Você está preparada? Sim. Eu também. Bora lá. Agora vai direto, hein, Israel. Agora vai direto. Ela está até tremendo. Será? Não foi dessa vez, Israel. Márcia, eu vou pedir para você aguardar aqui no canto. Obrigada pela sua participação, tá? Jair, pode vir aqui. Boa sorte. E me fala uma coisa. Se ganhar 300 reais, vai fazer o quê? Da esposa. Ah, é da esposa. 300 reais é da esposa. É isso mesmo. Então, vamos lá. Olha, já colocou a chave aqui. E não foi dessa vez. Não foi dessa vez, Israel. Israel, Jair, obrigada, viu? Pode aguardar aqui. Então, agora, seu Everaldo, vamos lá. Será que é com o seu Everaldo, Israel? Qual que é o número da chave do senhor? Três. Chave número três. Bora, seu Everaldo. Vamos ver se vai ligar. A moto, pode colocar mais. Ela entra mais? Não vai? Não é, seu Everaldo. Não deu. Vou pedir para o senhor aguardar aqui. Pode vir, Lauriana. Será que é a Lauriana? Será que é o bairro? Qual que é o seu bairro mesmo? É o Dourado. Será que é o bairro Eldorado que vai ganhar agora? Vamos lá, Lauriana. Boa sorte. Ai, meu Deus do céu. Da partida, mulher! Muzina aqui. Lauriana, estava confiante? Estava. Hoje, sim, né? Porque eu sou meio assim, mas... E a Lauriana, Israel. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A Lauriana, ela escolheu o número oito, não é isso mesmo? Isso. O número oito porque é a idade da filha dela. Stephanie Lawani. Quero mandar um beijo para a Stephanie. Stephanie Lawani. Um beijo da Mari, do Israel também, que está lá no estúdio. E, Lauriana, 300 reais. Hoje é dia 4 de abril. Vai ter presente para a Lauriana? Vai, com certeza. Vai ter presente para a Lauriana. Eu vou chamar o Clodoaldo aqui comigo, né? Do lado aqui da Lauriana, porque ele está com uns 300 reais, galera. Mas olha só, aguarda só um minutinho, porque como de costume, a gente pede para todo mundo colocar a chave aqui na ignição da moto, para saber se vai ligar ou não. Então, eu já vou pedir aqui para a Joyce vir aqui. Deixa eu tirar a chave da Lauriana. Joyce, pode vir. Segura aí, Lauriana, essa chave. Joyce vai tentar para a gente mostrar para a galera, não é? Pode vir, então, Andressa. Olha, estou ficando boa nos nomes, viu? Estou ficando muito boa, Israel. Vamos lá, Andressa. Não, também. Pode vir a Leir. Olha, gente, são 10 chances. Não foi a número 5, Israel, que está ali, a pessoa que não veio. Ainda não vai ter um sentimento de culpa, porque não foi. Agora, você já pensou se fosse a número 5? Hum, quero nem ver. Vamos lá, então. Como que é o seu nome mesmo? Juliel. Juliel, pode colocar a chave aí na moto, só para a gente comprovar para a galera que está em casa que não era, não tem outra chave. Pode vir, Alex. Olha, gente, é muito emocionante. Vocês não têm noção do quanto o coração fica acelerado aqui. Não só o meu, mas de todos eles. Não é. Alex, muito obrigada. Pode aguardar aqui também. Então, tem a número 5. Você quer pegar? Não, eu pego aqui. Me acompanha aqui, Max. Vou pegar a chave número 5, que é a chave que ficou faltando, que o participante não veio. E eu vou tentar aqui ligar a moto e o pessoal que está aqui confere. Deixa eu ver aqui. Não também. Olha, a chave de número 5 não foi dessa vez. Mas, Laureana, vem aqui, vem junto comigo também o Clodoaldo. Nós estamos muito felizes. Quero agradecer a parceria com a Honda Moto3. Quero agradecer também a todos os participantes, nossos ouvintes, telespectadores da TVC 13.1 e também da Cultura FM 106,5. E é mais R$ 300 que a gente entrega hoje. Tem mais promoções vindo por aí. Continue acompanhando a nossa programação. Então, passem aqui na Honda Moto3, falem com o Clodoaldo, certo? Porque aqui você tem consórcio, você tem semi-nova, você tem serviço, você tem boutique, você tem tudo aqui na Honda Moto3. Clodoaldo, bora entregar essa grana? Agora, Mari. Novamente, muita felicidade aqui de poder participar do desafio Honda junto à TVC. E agradecer e te parabenizar por ter vindo, agradecer a todos. E é uma honra estar entregando isso aqui para você. Muita alegria no nosso coração e meus parabéns. Está entregue os seus R$ 300. Está entregue, então, os R$ 300. É real ou não é? É real. Na verdade, são R$ 300. É muito real. Israel, volto com você aos estúdios. Um beijo. Obrigada pelo meu presente. Obrigada pelo programa de hoje. Show de bola, gente. Que tensão, né? Esse gamer muito bacana. A gente fica aqui na presença. Que número será? Enfim, a Laureana foi a última contemplada com os R$ 300. Um beijo. É Stephanie, né? Beijo, Stephanie. Ó, prepara, hein? A mamãe está chegando com um bufumfo aí. Vai ter presente, hein? Rápido intervalo. Noite de Libertadores. R100 Esportes, vem aí. Fecha Mestodimo. As melhores ofertas para você.